Música Fala aí gurizada, beleza? Aqui é o Anão e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu estou trazendo o unboxing de mais um game E não, o canal não virou só unboxing Eu só não trouxe outros jogos porque eu não estou curtindo jogar o COD Ghost E bom, vamos lá puxar aqui a caixinha pra vocês verem Isso aí, BF4 Edição, aquela especial que vem com o DVD do Tropa de Elite Um filme que quase ninguém viu aqui no Brasil Vamos tentar não destruir a caixa Porca, vamos lá Comprei ele no Mercado Livre por R$150,00 Achei bem barato, por isso que eu comprei Ó, vem num box Um filme Tropa de Elite Osso duro de roer Filme E o game Bom, eu vou abrir a capinha do game porque do filme ninguém se interessa na real Depois eu vou botar na descrição do vídeo aí o link do Mercado Livre lá do vendedor que está com esse precinho camarada Aí Beleza, vamos abrir aqui pra ver o que tem Provavelmente só vai ser um manual Isso aí Um convite pro prêmio, eu não vou comprar E aí ó, dois jogos, dois CDs que agora está na moda Armazenar, né, no HD Beleza pessoal, então era isso E se eu curtir esse jogo eu vou trazer a gameplay dele Beleza, valeu então Falou e até a próxima